Apesar do nome não ser ursal, existe realmente um plano comunista para tomar a América Latina inteira, mas esse plano nunca vai funcionar, simplesmente porque a tática usada pelos comunistas é a tática errada. Pegamos por exemplo a Rússia, apesar de não ter sido o primeiro país, o primeiro local a ser comunista, a Rússia foi entre os grandes o primeiro, e os comunistas primeiro fizeram a revolução e conquistaram a Rússia, tornaram a Rússia comunista e usaram a Rússia para influenciar e convencer os países vizinhos ou invadir os países vizinhos e transformá-los em comunistas, então formou as repúblicas soviéticas. Isso na América Latina eles não estão tentando fazer, eles tentam primeiro pegar os países pequenos, como Chile, Colômbia, Cuba, etc, e depois o país grande, que seria o Brasil. Na verdade eles deveriam ter feito o contrário, primeiro pegar o Brasil, para depois o Brasil influenciar os pequenos, igual aconteceu na Rússia. Ou seja, assim que algum país pequeno da América Latina se torna comunista, por exemplo Cuba, os brasileiros, que é o país que os comunistas realmente querem, eles podem apontar para o país pequeno e mostrar como que ele ficou pobre depois que virou comunista. Por exemplo, é o jeito que os brasileiros tratam a Cuba, eles sempre falam que ela é pobre porque ela é comunista. Então, a tática é muito ruim, porque enquanto eles tomam os pequenos e deixam os pequenos pobre, os brasileiros, que são do país grande, podem criticar e ver como que o comunismo destruiu o país pequeno. Já na Rússia não pode, porque um país pequenininho do lado da Rússia, não adiantava ele criticar a Rússia, a Rússia era mais forte, ela ia invadir, ia tomar tudo e ia transformar em comunismo. No vídeo que o canal Cadê a Chave fez sobre a Rússia, eles disseram que não existe vantagem para os presidentes da América Latina em transformar a América Latina inteira em comunista. Mas é errado, porque sim, existe muita vantagem nisso. Porque enquanto não é comunismo, no país deles, eles precisam trocar. É democracia, então eles vão ter que estar na presidência por um tempo e depois sair e entrar outro presidente. Já em uma América Latina comunista, eles vão poder ter o mesmo poder sobre o país e permanecer lá, como, sei lá, um rei, sabe, com os filhos, substituindo o seu cargo. Então, existe uma vantagem muito grande. E eles não vão ficar, sei lá, submissos a um presidente da América Latina inteira. Pois é igual na Rússia, tinha um líder, o Stalin, mas tinha as pessoas, presidentes de cada país que fazia parte da União Soviética. E eles não eram exatamente submissos ao Stalin. Eles só obedeciam o Stalin porque eles tinham a mesma ideologia.